Letícia Nascimento diz, sou muito ciumenta, insegura e desconfiada, o que faço? Para de falar isso pra você, você não é, não existe o gene dos ciúmes, o gene da insegurança, o gene do desconfiada. Em algum momento isso foi encraquelando em você e você pode se libertar disso. Traga à tona a sua melhor versão e não a sua versão ciumenta e não a sua versão insegura e não a sua versão desconfiada. Em algum momento da sua vida a sua melhor versão estava à tona, assim ó, conduzindo a sua vida. Qual foi esse momento? Que estratégia você utilizou? Resgate isso e bora construir a vida que você quer. Se você não mudar o seu padrão de comportamento, sentimento e pensamento, como é que vai estar a sua vida daqui a um ano? Será que vai ser uma vida uau ou uma vida bosta? O que é que você pode fazer hoje pra construir a vida uau que você deseja? Bora, bora fazer acontecer. Tchau, tchau.